A TV Outro Nível se encontra na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Urbano Santos. Aqui um jovem que tem 21 anos de idade. Vamos aproximar aqui, vamos pegar a palavrinha dele aqui. Essa droga e esses passarinhos pertencem a você? Pertence. Você é usuário ou estava vendendo a droga? Eu sou usuário. Agora, quantos papelotes? Hã? Quantos papelotes? Papelotes? Quantas pedrinhas? Quantas embalagens? Sua, eu nem sei não. Quantas testinhas não. Primeira vez que você é conduzido? Sua. Você tem algum apelido? Tenho não, não. Um apelido mesmo é Vitor. Meu nome que todo mundo chama é Vitor. O que ele está passando pela tua cabeça agora que foi conduzido para a Delegacia? Sua, não sei não. Experiência amarga, ruim. Isso aí é. Vitor, você agora vai ter que assumir essa bronca aí, né? É. Tem que assumir. Você disse que é usuário. Há quanto tempo você faz o consumo da droga? Acabar por uns dois dias. Eu nem sei quanto é mesmo, não. Foi por influência de amigos ou desse eu entrar nesse mundo sozinho? Fui, sei lá. Sabe nem o que dizer agora? Não sei nem o que dizer. E esses passarinhos, oi? O que que tem ele? Ele é meu irmão. É do seu irmão? É. Você estava onde no momento da condução? Rapaz, eu ia subindo para o campo. Eu ia jogar bola. E acabou vindo parar na Delegacia? Fui. Ok, portanto, aqui o jovem, Vitor, 21 anos, segundo o que ele relata para a gente, primeira vez que vem parar na Delegacia. Vamos falar agora aqui com o Fabrício. O que que o senhor pode falar em relação à condução aqui do jovem? Então, a gente estava fazendo ronda pela área, avistou esse cidadão levando a gaiola na mão e a atitude suspeita. Quando ele olhou para a VTR, a gente suspeitou, demos voz de parada para ele fazer a revista. Foi encontrado no bolso da bermuda dele uma embalagem plástica com 19 buchas de maconha, de substância similar à maconha, dentro. Com isso foi feita a condução dele aqui na Delegacia, fazendo a apresentação. No endo abordagem, quem que ele alegou? Diz que era dele mesmo, não era, entregar para algum conhecido? Falou que era usuário, mas pela quantidade, tudo indica que é tráfego. Mas os procedimentos a partir de agora? Então, é feita a apresentação aqui na Delegacia. Delegada que vai dar continuidade com esses procedimentos aí. Ok, portanto, aí você acompanhou mais uma vez o trabalho brilhante da 5ª Companhia aqui da cidade de Urbano Santos. E não se esqueça de se inscrever na TV Outro Nível, ativar o sino para todas as notificações, deixar o seu like e compartilhar as nossas matérias. Grande abraço! E aí